Não há partilho, que é o rio da pintura branca na terra Meu planeta Deus, o de eles as mãos da cadeira é Olha bem meu amor, que nada a gente cheia tem Batendo indigno, sozinho A graça dos vasos distantes, que copia o seu corpo, me ligar A força do caráter, e pelo espaço distante, pelo mundo Música Música